Tour pelo meu mais novo livro de piratas. Ele é o terceiro da coleção e essa é a capa mais bonita de todas. Cheia de detalhes e segredos também. Se vocês estiverem atentos, conseguem descobrir vários códigos. Como o que que tem na página 222. Por dentro ele consegue ser tão bonito quanto por fora. E particularmente as dedicatórias são tudo pra mim. A gente tem pergaminhos perdidos com informações extras da história. E o nosso querido Jackass, episódio podcast do livro. Mas esse não é o único. Dessa vez vocês vão conhecer a Rádio Wales. Com as crianças da ilha. Inspirado, claro, nas teorias dos nossos queridos fãs de Nadia Kim. Mais pro final a gente tem o Almanac pirata. E os agradecimentos. E é isso, Nadia Kim 3 já tá disponível comigo na DM. Nem conto que os brindes conseguem ser mais bonitos que o livro. E é isso, espero que tenham gostado.